Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito zelo, com muita alegria, com muito carinho para você que tem nos acompanhado. A temática de hoje, os sinais da segunda vinda de Cristo. Esse tema muito especial, muito importante, muito elucidador, será explanado em instantes pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Não saia daqui, continue com o nosso programa. Eu quero apresentar a você hoje uma das verdades mais sublimes e consoladoras da Bíblia, os sinais da segunda vinda de Cristo. E vamos basear esta mensagem em Mateus 24, versículo 3. Vamos ouvir a leitura deste texto. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança. É a apoteose da nossa fé. É o ponto culminante da jornada cristã. Jesus voltará, certamente, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente. Repentinamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente. Isso é uma verdade absoluta, inegável, irrefutável. A grande questão é, quais são os sinais que vão anteceder a segunda vinda de Cristo? Os discípulos fizeram esta pergunta para Jesus, diante da afirmação dele, de que, em virtude da beleza e da magnificência do templo de Jerusalém, que extasiava os discípulos galileus, Jesus disse assim, Pois não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos, então, perguntam para ele no Monte das Oliveiras, Senhor, quando vai suceder isso? E que senão haverá da tua vinda e da consumação do século? Será que nós estamos a cegas ou será que nós temos pistas, luz ao longo do caminho, para nortear nossos passos na direção desta convicção inabalável que Jesus voltará? Jesus, então, começa a tratar dos sinais da sua segunda vinda. E ele disse, veja que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos cristos. O engano religioso é o primeiro sinal da segunda vinda de Cristo. Você e eu vemos com espanto todos os dias novas igrejas, novas religiões surgindo no mundo. Muitas delas, certamente, a divorciadas da verdade, na contramão da palavra de Deus, pregando um outro evangelho, um falso evangelho, enganando as pessoas e desviando-as das veredas da justiça. Segundo, Jesus disse haverá guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Arnold Toynbee, egrégio historiador, disse que a história da humanidade é a história das guerras. Só no século passado, no auge do otimismo antropocêntrico, do incenso do homem no centro da história, nós sofremos o golpe de duas sangrentas guerras mundiais. 1914, 1918, 30 milhões de pessoas mortas. 1939, 1945, 60 milhões de pessoas mortas. Depois dessa tragédia toda, assistimos todos os dias às guerras tribais, étnicas, religiosas, e ainda nações invadindo outras nações. E Jesus diz, olha, fique atento a esses sinais. Jesus falou que haveria terremotos em vários lugares. Terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, furacões, que estão estampados todos os dias nas páginas dos nossos jornais, revelando a carranca de uma crise medonha que assola a humanidade aqui, ali e acolá. as placas tectônicas balançando, prédios ruindo, rios invadindo cidades, ondas gigantescas lambendo vilas e cidades, e tudo isso são sinais visíveis e eloquentes da segunda vinda de Cristo. O Senhor alertou ainda que haveria epidemias, pestilências. Tivemos tantas ao longo da história, como a peste negra, como a febre espanhola, como recentemente Covid-19, que abalou as nações. quantas epidemias e epidemias têm surgido desafiado a ciência, dizimando vidas preciosas. E isso tudo aponta para esta verdade magna, Jesus breve voltará. Mas Jesus alertou também acerca da perseguição religiosa por causa do nome de Jesus. a igreja seria perseguida, os crentes seriam mortos, presos, torturados. E ao longo da história os cristãos têm sido perseguidos. No primeiro século, começa lá com a perseguição dos religiosos. Paulo sofreu terrivelmente nas mãos dos seus compatrícios. Depois do sofrimento nas mãos dos imperadores romanos, os cristãos jogados às arenas para as feras, crucificados, queimados vivos. Ao longo da história temos visto sangue sendo derramado e a terra bêbada de sangue dos mártires cristãos. Ainda hoje a perseguição é atroz porque só no século passado nas mãos do comunismo ateu, nas mãos do nazismo ou do fascismo tantos cristãos foram mortos e torturados. Ainda hoje as ideologias ateístas, perigosas, nocivas têm atacado os alicerces da fé cristã e Jesus atenta e para isso são sinais da segunda vinda. mas Jesus disse mais que o amor se esfriaria de quase todos. O que você tem visto a não ser uma sociedade narcisista, materialista, consumista, egoísta? Uma sociedade que aprova o assassinato de bebês no ventre materno? Uma sociedade que promove o mal, que aplaude a desgraça e que persegue os valores legítimos que deveriam construir uma sociedade justa? É a perseguição, é o esfriamento do amor. Mas a Bíblia diz também que haveria apostasia, a manifestação do homem da iniquidade, o incremento da ciência, a grande tribulação, o pouco tempo de Satanás, dias angustiosos, nas palavras do apóstolo Paulo, dias furiosos, onde os homens seriam mais amantes de si mesmo, mais amantes do dinheiro, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Então, entenda uma coisa, o mundo parece louco e Jesus não foi pego de surpresa, ele já sabia disso e alertou-nos sobre isso e a igreja precisa estar preparada, preparada, porque breve Jesus voltará. Entenda isso, naquele dia não vai ser possível preparar, a vinda de Jesus será tão rápida, tão repentina, num instante, num abrir e fechar de olhos. Agora é o dia, hoje é o tempo de você se preparar para se encontrar com Deus. Diz a Bíblia que quando Jesus voltar vai ser o dia de luz para os salvos e o dia de trevas para os perdidos, o dia de maior alegria para aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro e salvos pela graça, mas para aqueles que rejeitaram a graça, será um dia terrível. Os homens vão querer morrer, mas a morte fugirá deles. Aqueles que tiveram o encontro com o Senhor haverão de ouvir das seus lábios as palavras doces, vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Ah, mas para aqueles que estiverem longe dele, à sua esquerda, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Hoje é o dia da salvação. Se agora você se arrepender e crer no Senhor Jesus, esse dia não pegará você de surpresa como um ladrão, porque você estará esperando e dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero orar com você. ó Deus, eu te agradeço porque Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará. E eu te peço, Deus, que tu ilumines a mente de todos aqueles que estão nos assistindo agora, para que se arrependam e creiam enquanto é tempo, para que sejam preparados para encontrar o Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você quer receber aí no seu celular esse programa para você poder compartilhar com as pessoas próximas a você, é muito fácil de fazer isso, basta você entrar em contato com a gente mandando uma mensagem pelo WhatsApp, escrevendo ali a palavra Vida. O telefone está aparecendo aí na tela, o código de área é o 11, 947-189450 e a gente vai te encaminhar esse programa para você poder compartilhar com quem você quiser. Quero falar também que se você quer conhecer um pouco mais da Igreja Presbiteriana do Brasil, você pode nos encontrar nas redes sociais, sempre buscando o arroba IPB Oficial. E se você quer conhecer um pouquinho mais daquilo que a gente tem produzido, programas devocionais, musicais, programas infantis e programas diversos que têm abençoado a vida da Igreja e daqueles que têm procurado conhecer um pouco mais a respeito de Jesus, você pode encontrar isso na nossa multiplataforma de comunicação, a IPB Multi. Está aparecendo o endereço aqui também, é o multi.ipb.org.br e você vai poder acompanhar diversos programas, inclusive o Verdade e Vida e tantos outros lá na nossa multiplataforma de comunicação. Você pode também encontrar outros programas do Verdade e Vida ainda mais antigos lá no nosso canal do YouTube, youtube.com barra programa Verdade e Vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita também, vai lá agora, se inscreve, ativa as notificações porque toda vez que a gente tiver um vídeo novo, um corte novo, você vai receber para também ser abençoado por meio da palavra de Deus. Está bom? Nós vamos nos despedindo nesse momento o Verdade e Vida vai se encerrando, mas semana que vem a gente está de volta no mesmo horário, no mesmo canal. Que Deus te abençoe. que vem. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. que Deus te abençoe.